A senhora deputada Carla Castro acabou de dizer a quem defende a fixação de preços que não aprenda nem com a economia nem com a história. Podemos falar acerca da história. Este cartaz que aqui temos diz inflação. Os preços sobem, as pessoas deixam de comprar, o negócio colapsa, as pessoas perdem emprego. Ajudem a OPA a combater a inflação. Esta OPA não foi uma criação da União Soviética de Stalin, foi uma criação dos Estados Unidos da América de Roosevelt, que teve um Office for Price Administration, que basicamente fazia aquilo que o PCP propõe que o Gabinete de Planeamento e Administração do Ministério da Agricultura faça. Isto não foi feito para impor o socialismo, foi feito para salvar o capitalismo. E resultou. Não houve carestia nem escassez alimentar nos Estados Unidos durante a guerra. O que houve foi uma diminuição da inflação em tempo de guerra, que é aquilo que nós temos na Europa agora. Portanto, recusar-se a aprender com a história é, quando temos inflação em tempo de guerra, recusar-se a ver que o tablamento de preços já funcionou, funcionou na história e funcionou para a economia. Portanto, eu, quando terminar, vou dar um exemplar destes cartazes à iniciativa liberal, para que veja que na América capitalista, afinal, também se tablavam preços, e dou um ao PCP para o saudar por uma iniciativa que é absolutamente tempestiva, porque neste momento em Portugal há 20% de inflação na alimentação, pior do que Portugal, só lá na Hungria, do deputado Filipe de Mel, que tem 44% de inflação na alimentação, 44% as suas políticas, e se baixarmos 6% do IVA de 20%, ainda fica uma inflação demasiado alta para que a maior parte dos portugueses a possa pagar. Muito obrigado. 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 Obrigado.